Na imagem de uma câmera de segurança da rua 305 na região da 44, mostra um homem andando de um lado para o outro. O relógio marca 1 hora e 48 minutos da madrugada. Ele observa um restaurante, tenta encontrar um jeito para entrar. E foi nesse buraco de aproximadamente 30 centímetros entre esse muro alto e o telhado que ele passou. E foi por essa câmera de segurança que foi possível ver que o homem pulou de uma altura de 4 metros. Depois ele atravessou aqui essa praça de alimentação e ele sabia o que queria. O suspeito queria dinheiro, então ele foi direto no caixa, onde revirou a gaveta, procurou em pochetes de funcionários. Só que por sorte o pessoal tinha deixado pouco mais de 200 reais e isso foi tudo que o homem levou. Sem pressa, ele vai no caixa, pega o que consegue e continua a busca. Como não encontrou nada mais, foi embora por volta de 2 horas e 13 minutos. A primeira funcionária chegou aqui por volta de 5 horas da manhã e ela já viu a bagunça que esse homem deixou. E foi através de tudo isso que vocês perceberam que algo de muito errado tinha acontecido na madrugada. Sim, ele deixou completamente bagunçado, né, caixa bagunçado, tudo revirado, né, a gente ficou assim meio que impotente, né, sem saber o que fazer, porque ele já veio, já roubou, foi embora. Ligamos aqui pro meu irmão, ele de imediato já conferiu as câmeras e viu que realmente, né, havia entrado alguém aqui e furtado. Segundo vizinhos do restaurante, o suspeito também teria entrado em um hotel no dia 1º. Temos um cliente nosso que vem todos os dias almoçar conosco, né, ele até veio no final da tarde comentando com a gente que o hotel dele também havia sido furtado no sábado, né. E a gente naquele diálogo, naquela conversa, fomos comparar filmagens e pudemos ver, né, que era o mesmo ladrão, né. Em nota, a Guarda Civil Metropolitana informou que vai intensificar o patrulhamento nas ruas paralelas a 44 e diz que é importante que a população denuncie qualquer ação suspeita pelo número 153. Os comerciantes fazem apelo para que a segurança seja reestabelecida. Pedimos mais segurança, mais fiscalização aqui pra gente, né, porque a gente também é ser humano, a gente também paga os nossos impostos e queremos mais segurança. Pedimos mais segurança.